Perecerei se minha fé não estiver em Ti, Senhor Serei mais um a desistir se eu não sentir Sua força em mim Embora eu sei que a provação conduza a uma perfeição O medo às vezes vem e me diz que ao fim não chegarei O mundo me quer destruir se eu ficar sozinho vou cair O sentido da minha vida está em Te amar e sempre Te louvar É por isso que aqui estou humilhado e imploro o Teu favor Não me deixes vacilar, minha alma nela Te encontrar no céu Senhor Enquanto eu viver aqui Mesmo tão fraco vou lutar Guardando em mim a sua luz Em pedras não vou tropeçar Ainda que a ilusão destrói do homem o coração A Deus eu buscarei Com o meu louvor exaltarei São tempos tão difíceis Deus Onde o amor já falta entre os seus O homem conformado está Com os deleites que a carne dá Mas ainda que perdure o mal Que o temor a Deus seja normal Minha voz não calarei O mundo me quer destruir se eu ficar sozinho vou cair O sentido da minha vida está em Te amar e sempre Te louvar É por isso que aqui estou Humilhado e imploro o Teu favor Não me deixes vacilar Minha alma nela Te encontrar no céu Senhor No céu No céu Senhor No céu